És inigualável na arte de amar Pois amor sofri, confesso que chorei Foi bom surgir você, pra reabrir o meu coração Induzir de novo a paixão, e outra vez me fazer sorrir A solidão se afastou, enfim, tudo que eu quero é ir mais além Pois encontrei o amor, a vida estou de bem Que a lua venha nos iluminar, e o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar, irá fortalecer ainda mais A união, vou sonhar, então Sou tão feliz que até posso afirmar, jamais vivi um amor assim Vem nascer de dentro de mim, um sentimento que eu sepultei Por desamor sofri, confesso que chorei Foi bom surgir você, pra reabrir o meu coração Induzir de novo a paixão, e outra vez me fazer sorrir A solidão se afastou, enfim, tudo que eu quero é ir mais além Pois encontrei o amor, a vida estou de bem Que a lua venha nos iluminar, e o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar, irá fortalecer ainda mais A união, vou sonhar É, então É, então Que a lua, que a lua venha nos iluminar, e o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar, irá fortalecer ainda mais A união, vou sonhar Vou sonhar É, então Vou sonhar Lua, que a lua venha nos iluminar, e o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar, irá fortalecer ainda mais A união, vou sonhar Vou sonhar É, então Vou sonhar É, então Vou sonhar É, então